Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera! Tudo certo? TJ na área e hoje, galera, estamos aqui pra começar mais um vídeo. Mano, eu peço a todos vocês que estão assistindo agora que deixe o joinha no vídeo, beleza? Deixe o joinha aí, mano, pra ajudar o vídeo, na recomendação do vídeo e muito mais, beleza? Se inscreva aqui também no canal, se você ainda não for inscrito. Eu quero bater 2 milhões logo, mano, então ajudem aí. Se todo mundo que estiver assistindo agora, se inscrever, mano, a gente consegue bater esses 2 milhões logo, logo, beleza? E, galera, é o seguinte, mano. Lá no meu Instagram, arroba aí a ETJ, eu estou mostrando vários códigos de gift card. Pra quem pegar, pegou, entendeu? Então se você quer essa oportunidade de ganhar um gift card, mano, corre lá no meu Instagram, beleza? Corre lá no meu Instagram e me siga, mano, me siga, arroba aí a ETJ, beleza? E as outras redes sociais também vão estar na descrição, me siga lá também que é muito importante, beleza? Conto com todos vocês, é nóis e simbora pro vídeo. O que é isso? Mata mais de carro de novo? É. Nada a ver, não é? Nem quem não usa controle aí. Tá na descrição ali mesmo. Eita porra. Caraca. Tá trovejando sem ter nada aqui. Isso aqui é só rodando, só rodando. Viu, TJ? Hum. Esse serviço aqui precisa ter controle. Por quê? Tava bem na descrição ali, é, uso e controle. Ixi, acerta no chão, viu? Rapaz, isso aqui é mais da hora, tá aberto, ó. Caralho, tem que chegar bem perto. Eita, cara, capotei. Capotei feio aqui, mano. Ah, deu um buraco, mano. Ó, que feio de rala ali na área. Foi eu. E o que perde é kill? A briga! Que bom, velho. Pede é kill mesmo. E se a gente não tiver kill? Nossa, que buraco! Errou! Fui eu. Será que fica menos um se a gente não tiver kill e morrer? Não. Mas é sacanar isso aí, pô. É sacanar isso aí, pô. É sacanar isso aí. Eu pirei, mas... Não sei o quê. Pra eles pegando kill e smart kill não tem controle. Ai! Ah, para de chorar, moleque! Moleque, até... Duas pra um. Tá bem, eu chorão. É o dinheiro, caralho. Só não tô entendendo por que tá brilhando assim a cor, né? É, é efeito... É efeito. Nossa! Ô, maureca, rompado! Normalmente. Foda que o tiro acerta no chão, velho. Dependendo do outro sentido, né? Tem que tá pertinho, velho. Eu lembro de um tiro aí. Tá me tirando, hein? Ah, piscando, velho. Mano, o Crazy tá... Eu peguei no flagro. O Crazy tá matando os caras que tão parados, velho. O Crazy tá doido por kill ali, mano. Crazy, o... Ui, eu não matei ele. E eu tô com o outro kill. Como é que eu matei ele? Tô matando os católogos da hora. Ah, mano. Pela voz de Deus. Tenta pregar pro cara pra matar. Cadê, maureca? Ó, 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 o Crazy. Não gosto de fazer nada. Sai da corrida. Não, só tu vê quem tá parado e quem tá rodando, ô, anima. Dane, sai da corrida. Crianão. Eu não sei o que é isso, meu filho. Uh, mentira. Nossa, mano. De frente, velho. Caralho, maureca. Ah, ele tá brilhando a tela, mano. O Deus, quando a tela fica brilhando assim, vai, fica muito ruim. Ah, né, meu irmão. É uma porta de caos. Ah, maureca. Vé, vé, vé. Mano, maureca dizia de tudo. Ah, não. Não dizia. Morri, foi certo. Ah, não. Ah, não. Mano, tem uns mísseis também que não explode, não. A pessoa, né? Que merda, velho. Ai. Não, caí. Caralho. Que ódio, mano. Que ódio de cair lá embaixo, mano. Muito ódio. Eu atirei, mano. Olha que aproveitou o nível, hein. Mas lá, o TJ não morre. Eu tava piscando. Nossa senhora, maureca. Eu dou uma skill muito cagada, mano. O cara rodando. Eu acerto. Ah, fui reparar meu carro, velho. Alalalala. Olha, o que é que o pássaro quer se ir embora. O bairro tá aqui, peraí. Parado no bairro. Opa. Ah, velho. Atira o bagulho até o chão. Olha, não matou, velho. Olha que eu matei ele e me mata, né? Caraca, já tô, já tem com 13 kills cravado ali Os caras só ficam piscando, véi Nossa, velho Nossa, véi, que merda, mano Quando acerto no chão é muito ódio que dá, véi Vai, moreca Dá, véi Caraca, que merda Que isso, meu carro tá pegando fogo Meu carro começou a pegar fogo Ah, véi Os caras tão explodindo os parados, mano Na moral, só pra ganhar kills Vou explodir também, toda hora Lógico Ah, velho Passa por dentro da explosão, que diabo é isso, mano? Olha isso O Crazy passou por dentro da explosão duas vezes, véi Aê, ladrão Aê, ladrão Plaquinha de um milhão no bagulho, filho Chegou? Chegou Olha isso, velho O carro dele tá pegando fogo e não mata, véi Oi Umbox, salve, irmão Nossa, TJ Nossa, mano Que mentira É o bagulho explodado Vai se lascar, mano Fazer um vídeo dela depois Ah, ela ia buzinando, mano Porra Pra tirar uma fotinho dela Ah, maureca Ah, como? Como? Não, 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 não Você não tava piscando mais, não, véi Tava piscando mais, não, véi Eu acertei o Crazy, véi Olha, e os caras vêm aqui nos caras, véi Parado pra poder matar, véi Galera, eu vou só pra vocês aí, porra Caralho, mano Ai, caralho Ah, véi, piscando, véi Não é aquele story que tá piscando, tá gravando? Não é, tá piscando, tá molhando Nossa, que horror Tá gravando ali, tá gravando aqui Traquete Eu tô gritando que não tá morrendo no campo Eu passando embaixo, eu tô passando em cima, véi Os caras sempre tá piscando, os caras que tão parados Sempre tá piscando Por quê? Porque toda hora alguém vai lá, mano Matar os caras Moleque, vem cá pra eu matar você, perdão Valeu, moleque, tamo junto Piserável, porra, eu jurava que eu ia ganhar essa parada Não foi eu ainda que matei o Crazy, véi Sai de sacanagem Vai, moleque! Ah, não, mano Sorte em TJ, sorte em TJ Ih, sorte mesmo Ah, que isso, véi Eu tava com um míssil Por que que me atirou? Buzinou Miserable Miserable Ai, bateu no carro Sai, 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 sai Nossa, filho Ah Ah Hey Let's go Tchau 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 Tchau